Amigos do Portal J124 Horas, esses bravos profissionais de segurança pública sobre duas rodas conseguiram trazer para o distrito o homem que foi vítima de disparo de arma de fogo no conjunto Filadelfo e deixou o hospital por conta própria, ele não aguardou o resultado do final do tratamento e agora foi localizado pela equipe da força do mototático, o pessoal do policiamento sobre duas rodas. Foi feita a condição dele aqui para a central de flagrante. A informação que a gente tem é que existe um mandado de prisão e de favor, mas essa informação nós vamos confirmar com o pessoal da polícia. Essa é a informação que a gente tem, está checando aqui, de um mandado de prisão e seu de favor. Nesse momento ele encontra isso aqui na central de flagrante. Aquela história, a partir do momento que ele deixou o hospital sem receber a alta hospitalar, já causou aí um suspeito em relação à sua atitude. Uns diziam que era o medo da pessoa que afetou o disparo e terminar o serviço, e outros falavam que era a preocupação em relação à polícia, porque ele tinha um débito com a justiça, né? Percebe-se agora que o motivo era a questão da polícia, porque ele tem essa situação aí pendente, né? E daí porque o pessoal do mototágico, o pessoal sob duas rodas, afetou a sua condução para a central de flagrante. Nós vamos tentar aí uma informação daqui a pouco com o pessoal da PM, para saber mais detalhes, entendeu? E a gente vai manter vocês bem informados, vamos saber onde ele foi localizado e tudo, e repassar para vocês. Então está aí a condução do homem, que é com o mandado judicial, segundo a informação da PM, o mandado de prisão em aberto. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.